Olá, é um prazer estarmos juntos novamente, vou buscar abordar com vocês hoje um conceito importantíssimo na psicanálise, ligado aos processos defensivos no psiquismo humano, o conceito de resistência. E ele é um conceito absolutamente ligado ao conceito do campo do reprimido. A resistência é um conceito que Freud foi delineando, principalmente conforme ele vai modificando o campo da atividade técnica da psicanálise, que se tornou propriamente psicanálise quando ele institui a técnica da associação livre, mas essa técnica foi precedida por técnicas anteriores quando ele começa a entrar no campo das chamadas psicopatologias. Sendo neurologista, Freud entra nisso pelas mãos do seu benfetor, grande amigo e médico já reputado em Viena, Josef Breuer. E Breuer usava, criou o chamado método catártico. Freud trabalhava com a situação de sugestão hipnótica, sob hipnose. Depois ele passa a operar com o método catártico de Breuer, que visava a chamada abirreação dos afetos, que depois vieram a ser teorizados como afetos reprimidos, que não haviam sido reagidos, que não haviam sido expressos e que se tornavam patogênicos. Depois do método catártico, Freud vai se encaminhando para a chamada técnica da associação livre. Mas no que diz respeito à hipnose, a primeira das incursões que ele faz no campo da psicopatologia, ele abandona a hipnose por alguns motivos. E dentre eles o fato, diz ele, que a hipnose escondia o fenômeno que ele virá a chamar de resistência. E a resistência é um fenômeno secundário. Ela é um fenômeno secundário, mas não entendam com isso um fenômeno menor, longe disso. É um fenômeno secundário porque ela é dependente da existência de um campo do reprimido, de que haja um recalque que institui um campo de conteúdos no inconsciente que são incompatíveis com o eu. Esse campo de conteúdos incompatíveis com o eu, o reprimido, busca, sobre muitas formas, tocar elementos da consciência. E também na via, obviamente, da situação analítica, onde o analista busca ir chegando perto, por assim dizer, desses elementos do inconsciente. E forças visam impedir com que esses elementos cheguem à consciência e também na relação analítica. Essas forças são chamadas, no conjunto geral delas, de resistências. E aí